Foi assinado na manhã de ontem, na presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, o contrato de concessão do manejo da Floresta Nacional do Jamari. O objetivo da concessão é a produção de madeira legal e sustentável, gerando emprego e renda para os moradores da região. Segundo a ministra, o projeto é um modelo público-privado, que vai dar certo. Em seu discurso, ela enfatizou a importância da região norte no potencial ambiental do país. Mostrar que o Brasil, além de ser uma potência agrícola, o Brasil também é uma potência ambiental. E essa potência ambiental, a grande parte dela, hoje, intocada, está na região norte do Brasil. Mas a convivência tem que ser entre a natureza e o homem. Não existe preservação se há miséria. E esse é o equilíbrio que o Brasil tem que buscar. E a soberania do nosso país, que é importantíssima. A Floresta Nacional do Jamari foi a primeira floresta pública do país a ser concedida a empresas privadas. Cerca de 63 mil hectares já foram explorados desde 2010. E agora, com a nova concessão, mais uma área com cerca de 33 mil hectares poderá ser explorada durante 40 anos. Para o diretor-geral do Serviço Florestal, Valdir Colato, a única maneira de combater a ilegalidade na extração da madeira são as concessões. A floresta é intocada. A floresta tem que fazer o desenvolvimento sustentável. A floresta tem que ser trabalhada, tem que gerar riqueza, mas tem que ser feita sustentavelmente. E isso nós estamos trabalhando, temos tecnologia, temos maneira de fazer. O governador Marcos Rocha explicou de maneira didática como será feito o manejo da floresta. E essa ação, desse convênio com essas instituições, a importância é que nós teremos ali agora, de forma legal, a utilização da floresta. Lembrando que, imaginem um campo de futebol imenso e você só colher dali seis árvores, não é isso, ministra, mais ou menos? Seis árvores. Seis árvores. E podendo usar novamente daqui a 25 anos aquela região. E utilizando essa madeira, gerando riqueza, recursos para a comunidade que vive ali. Para a ministra, a conselheira da Alemanha, Annette Windmeiser, a Alemanha aprova os esforços do governo brasileiro em promover o manejo de florestas. Queria apoiar os esforços do governo federal e do estado de Rondônia e outros estados também. Os esforços impressionantes de promover as duas metas no mesmo tempo. Tivemos dar empregos, trazer a renda, etc., para as pessoas que vivem aqui. E também o manejo de florestas de uma maneira sustentável. Na ocasião, a ministra Tereza Cristina fez o repasse de dois milhões de reais para o governo do estado para o investimento em áreas sociais. Os municípios de Porto Velho e Tapuando Oeste, Cujubim e Candês do Jamari, também receberam repasses. Todos os valores foram oriundos das concessões florestais que já existem em Rondônia.